Olá, bem-vindos ao canal. Já se inscreva, deixe seu like e vamos às 7 curiosidades do país que atualmente está em guerra contra a Ucrânia. Confira 7 fatos sobre a Rússia. Primeiro, a Rússia é o maior país do mundo com maior território. A Rússia cobre uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, quase metade da Europa, e um terço do continente asiático. Segundo, um dos símbolos da Rússia é a boneca matrioska. As bonecas matrioskas funcionam da seguinte forma. Dentro de uma boneca maior, há uma série de bonecas menores. Para os russos, quando damos a alguém uma boneca russa, o objetivo é desejar sorte e amor. Hoje, existem bonecas russas em diferentes looks, até inspiradas em celebridades como políticos e jogadores de futebol. Terceiro, o balé é uma dança muito famosa na Rússia. A maioria dos bailarinos, compositores e técnicos mais famosos do mundo são da Rússia. Além disso, o Teatro Bolshoi em Moscou, capital russa, é uma das escolas de balé mais famosas do mundo. Quarto, a primeira mulher e o primeiro homem a visitar o espaço foram os russos. O russo Yuri Alexeyevich Gagarin visitou o espaço na espaçonave Vostok, um em 12 de abril de 1961, quando a primeira cosmonauta russa Valentina Vladimir Roy na Tereshkova deixou a atmosfera da Terra e chegou ao espaço em 16 de junho de 1960. E três, nave espacial número seis. Os russos adoram viajar no espaço, não é? Quinto, a temperatura pode cair muito. Nas regiões do norte da Rússia, regiões como a Sibéria e cidades como Yakutsk, as temperaturas podem chegar a menos 60 graus Celsius. A temperatura média anual é de menos 21 graus Celsius. Sexto, o Alasca é um país russo vendido aos Estados Unidos da América. Em 1867, os Estados Unidos compraram o território do Alasca do Império Russo. A aquisição do Alasca aumenta o território norte-americano em 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Sétimo, o alfabeto russo é muito diferente do nosso... O alfabeto russo ou alfabeto cerílico tem letras muito diferentes na linguagem escrita e falada. É composto por vogais e consoantes. Até mais! Se inscreva no nosso canal para mais informação.